Legislação Informatizada Lei nº 14.342, de 18 de maio de 2022 A Lei nº 14.342, de 18 de maio de 2022, institui benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2023. Artigo 1º Fica instituído em caráter permanente como parte do processo de ampliação da renda básica de cidadania a que se refere o CAPUT e o inciso 1º do artigo 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004, O benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil Artigo 2º O benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil 1º Será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 4 do CAPUT do artigo 4º da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, no mês de referência 2º Equivalerá o valor necessário para alcançar a quantia de R$ 400,00 3º Terá caráter continuado 4º Será pago juntamente com a parcela ordinária de referência do Programa Auxílio Brasil, no limite de um benefício por família 5º Integrará o conjunto de benefícios instituídos pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, Artigo 3º As despesas do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil correrão à conta das cotações orçamentárias consignadas ao referido programa Artigo 4º Compete ao Ministério da Cidadania a implantação do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil O pagamento do benefício extraordinário de que trata esta lei será realizado com a estrutura de operações e de pagamento dos Programas Auxílio Brasil A família beneficiária do Programa Auxílio Brasil receberá o benefício extraordinário de que trata esta lei na data prevista no calendário do pagamento do referido programa pelos mesmos meios de pagamento Artigo 5º Os demais aspectos pertinentes ao benefício extraordinário de que trata esta lei obedecerão no que couber aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, nas suas alterações e nos seus regulamentos Parágrafo único Ato do Ministério do Estado da Cidadania poderá definir os procedimentos para a gestão e a operacionalização do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil Artigo 6º O artigo 2º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2023, passará a vigorar com as seguintes alterações Desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador profissional artesanal Cuja família será beneficiária do Programa de Transferência de Renda com condicionalidade de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, E caberá ao órgão ou à entidade da Administração Pública Federal responsável pela manutenção do Programa A suspensão do pagamento dos benefícios financeiros previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 4º da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, E pelo mesmo período da percepção do benefício do seguro-desemprego Caso a suspensão prevista no inciso 8 deste artigo Não possa ser iniciada em até seis meses após o início do pagamento do seguro-defeso Por motivos excepcionais, o órgão ou a entidade da Administração Pública Federal responsável pela manutenção do Programa de Transferência de Renda com condicionalidades Fica autorizado a efetuar o desconto de até 30% do valor pago mensalmente à família Até que seja integralmente ressarcido o valor para pago indevidamente Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação